Você já pensou até em desistir? Diante das provações, os problemas se acumulam O estágio não termina e só há decepções Os amigos te deixaram Perecendo no caminho Mas o amigo verdadeiro Que não te abandona E nem te deixa sozinho Pois você é ungido E jamais anda sozinho Pois quem é ungido não perde batalha Quem está contigo é forte e não falha Ele é poderoso e vence o tentador Quem anda com ele sempre é vencedor Jesus é ungido e sempre domina Ele afasta o mal que se aproxima O inimigo se apressa no arraial Mas o Jesus é poderoso e já passou por cima Ele abre a porta que está fechando Tira o ferrolho e quebra a muralha Não tem porta de ferro que não faça abrir Pois a unção de Deus está fluindo aqui Ele abre a porta que está fechando Tira o ferrolho e quebra a muralha Não tem porta de ferro que não faça abrir Pois a unção de Deus está fluindo aqui Os amigos te deixaram Perecendo no caminho Mas o amigo verdadeiro Que não te abandona E nem te deixa sozinho Pois você é ungido E jamais anda sozinho Pois quem é ungido não perde batalha Quem está contigo é forte e não falha Ele é poderoso e vence o tentador Quem anda com medo sempre é vencedor Jesus é ungido e sempre domina Ele afasta o mal que se aproxima O inimigo se apressa no arraial Mas o Jesus é poderoso e já passou por cima Ele abre a porta que está fechando Tira o ferrolho e quebra a muralha Não tem porta de ferro que não faça abrir Pois a unção de Deus está fluindo aqui Ele abre a porta que está fechando Ele abre a porta que está fechando Tira o ferrolho e quebra a muralha Não tem porta de ferro que não faça abrir Pois a unção de Deus está fluindo aqui A unção de Deus está fluindo aqui A unção de Deus está fluindo aqui Amém